Eu sei que quando vocês me veem, vocês ficam com uma certa inveja de mim. Não, por quê? Você fala, nossa, ele é grande, ele é inteligente. Claro, eu sei que eu sou. Por quê? Porque eu estudo, eu estudo. Então, gente que estuda, o que acontece? As portas todas se abrem. Em qualquer lugar que eu vou, o pessoal abre a porta para mim. Outro dia que não abriram, o trigo não estava funcionando, mas todo mundo abre as portas para mim. Então, se vocês querem subir, onde eu subi, porque eu subi, eu fui subindo, eu fui subindo, eu estou muito no alto. É porque eu estudo. Se vocês querem, vocês estudam também. E vamos continuar com a nossa aula. Agora vamos falar sobre a aritmética. O nome dos navios de Colombo. Isso não é aritmética. Não me responda. Não seja malcriada. Eu falei, os navios de Colombo. Os faz parte da aritmética. Você está entendendo? Você não me responda. Olha, eu não aguento mais você. Eu não aguento mais você. Eu sei quais são as caravelas de Colombo. É Santa Maria, Pinta e Nina. Errado. Qual é o certo, Severina? É Gaspar, Bertó e Baltasar. Esses são os três reis magos. Não são da senhora. Chá de castigo. Chá de castigo. Mas você não é uma pessoa. Agora quem errar vai de castigo. Você não é uma pessoa. Eu sou bistituto. Eu sou bistituto. O diretor do colégio falou que eu vim aqui para me instituir. Eu vou contar tudinho para o professor. Olha aqui. Se você continuar falando assim, eu vou mandar você ficar com a saia levantada aqui de pé. Severina, o nome do cachorro do fantasma. Reim, tím, tím. Ótimo. Você é ótima. Obrigada. Você é uma aluna exemplar. Obrigada. Eu dou nada disso, Severina. O nome do cachorro do fantasma é capeto. Em pé na parede de castigo. Em pé na parede de castigo. Mas você não pode. Deitado aí de castigo. Deitado por quê? Porque você é tão baixinho que nem em pé você fica, viu? Nem em pé você consegue que fica. O que é isso? E olha, eu estou por aqui de vocês. Vocês sabem por que vocês são burras desse jeito? Por causa do professor. Aquele professor não sabe ensinar nada. Ouviu? Ele está botando vocês no fundo do abismo. Ouviu? E se ele aparecer aqui, eu vou falar na nota dele. O senhor é um ignorante, viu? O senhor não sabe nada. O senhor nem professor, o senhor é. Viu? Quando ele falou isso pra mim, ouviu? Do mal do professor, eu enfiei a mão na cara dele. Posso saber o que está acontecendo aqui no mercado? Eu não sei. Eu também cheguei agora, Severino. Eu nem sei o que que essas debinóides estão fazendo lá no mercado. Se eu quero sentar, vá para o seu lugar. É mentira, professor. O pacífico me colocou de castigo. Quem é você pra botar alguém de castigo? Eu sou bistituto. Quem é que eu sou o que você vai para o seu lugar? Mas eu sou bistituto. Eu só devia ficar contente. Porque o diretor de colégio falou, se você quiser ser um bistituto, você pode bistituir. Agora, bistituto é menos que titular. O senhor é o titular. O senhor quer ser pauta? Agora, pessoal, vamos tocar com a aula, que eu já estou com a jaca cheia. Quem está com a jaca cheia, já sou eu. É só chegar com o quê, tá? Já que você já me apronta. Vamos começar com a aula. Vamos falar sobre geografia. Geografia, isso é bom. Segredito. Senhor. Onde é que ficam as índias? Não, depende da hora. Índia, índia. Índia ou as índias? Não, depende da hora. Se é de manhã, as índias estão no mato passando. Agora, se é de noite, elas estão no mato passando. Isso. É isso mesmo. Não é índia. Dá-lhe por nada. Cala a sua boca. Dá-lhe nas bussas para doer, meu irmão. Fala besteira. Estou falando do país, não é índia, índia, índia indígena. Você está falando de joga e a filha? Indijoga. Olha, meu Deus, Vanessa. Onde é que fica o peru? Na América do Sul, faz divisa com o Brasil ao lado do Amazonas. Está vendo? Você é um menino que é certo. Você vai ser piso em países grandes como o Brasil, países pequenos. O senhor sabe qual é o tamanho do peru? Ah, aí depende muito. Depende de nada. O tamanho é só. Não, 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 não. O tamanho do peru é um só. Não, 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 não. Se o do brasileiro é de um tamanho, o do japonês é outro tamanho. Agora, do africano vai, indivíduo. O africano dá a volta e pode esperar que vem mais. O peru não tem nem na África, nem no Brasil. O peru é o peru que fica na América do Sul, lá em cima. Eu sei responder, professor. O peru tem um milhão e trezentos mil quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do peru. O que? Um peru de um milhão e trezentos mil quilômetros. O que ela sabe? O que ela sabe? A viúva sabe tudo de peru, viu? Então ela ensina a filha. A filha vem aqui. Vamos ver se o senhor está localizando o peru. Ela sabe as medidas certinhas dos perus. Vamos ver se o senhor localiza. O peru fica embaixo ou fica em cima? Olha, ele fica mais em cima. Isso. E escambando para baixo. Está lá em cima. Está colômbito, como ela disse. Está lá em cima. Lá em cima. É, na América do Sul. Está legal? Então, cara... Está assim. Olha. Se usar um peru desse, fica que nem chapariz. Fica que nem chapariz. O senhor sabe, pelo menos, qual é a capital do Equador? E eu disse, não para, não para, não para. Não para, é inferno. Inferno. Quito. Então, nunca ninguém me mandou para os quitos dos infernos? É por isso que eu só lhe dou zero. E por que você só tira zero? Porque eu não tenho mãe de uva. E quieto ali. E quieto ali. Fica assim. Esse aí só vem me amular aqui. Isso aqui é o sol. Só é o sol. O que é o sol? O sol? O sol. Olha aí. Temos a terra. Parece o emblema do SPT. Aqui é a terra. O que? A terra. Qual é a distância da terra a Saturno? Daqui meia hora, mas eu me não volto. Não, pera. Onde é que o senhor vai? Eu vou medir a cola. Pera a casa. Pera a casa. Vai medir o quê? Mas o senhor não quer a distância, Fabiano? Eu vou medir a distância da terra no Saturno. Vai lá dentro. Vai, 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 vai sentar. Vai sentar. É uma besteira. A distância de Saturno para a terra é de aproximadamente um bilhão e duzentos milhões de quilômetros. Olha, eu vou medir. Se você respondeu errado e ganhou dez, eu vou fazer um escândalo. Eu vou dizer, eu morro de um processo, Bonacute. Eu vou em qualquer lugar, morro de um processo. O que é sentar? O que é isso? Senta aí, o agitador. Precisa medir. Me dá aqui essa régua. Essa régua é um ferido na tua mão. Daqui lá. O que é que eu? O que é que eu? Isso aqui é régua de um gigante. Isso é minha régua escolar. Só me cansa, viu? Só me cansa. Qual é que eu estou na Itália? Roma. Da Grécia? É, parabólica. Atenas, seu burro. E por acaso, parabólica é o quê? Chuteando em vaca? Enterteia, enterteia. Claro. Olha, essa menina é meia chupeta. É meia chupeta. Cala a boca. O senhor também é meia chupeta. Fala. Aqui todo mundo é chupeta. Chupeta. Érica, você sabe onde é que é? Por que o Marmorpo tem esse nome? É devido a sua grande quantidade de sol. Exatamente. O senhor sabe onde é que fica o Marmorpo? O Marmorpo fica no cemitério marítimo. Não, não, não. É um coche. Ei, mas que que é isso? Você atacou à toa? Só porque você respondeu com o Marmorpo que ficava no cemitério. Mas que que o Marmorpo foi cremado? Eu não estou sabendo onde nada. Eu comi muito, menina, velho. Eu comi demais. Eu comi demais. Ai, meu Deus do céu. O que que está acontecendo aqui? Pessoal, estamos fazendo a digestão, pessoal. Por que o senhor quer sentar? Estamos fazendo a digestão. Senta aí. Nós comemos muito no recreio. Tá bom, mas já andou agora sim. A gente quando termina de almoçar, uma pulenta, uma rabada, a gente tem que andar para a farinha digestão. Eu ando todos os dias, mas não na sala de aula. A gente anda em conjunto, todos nós. Eu só não ando em conjunto quando eu como feijoada. Ah, meu Deus. Porque o feijão, meu, feijão, é o único alimento que não quer saber de ficar aqui dentro, porque ele quer estar aí. É muito quente. Então, quando eu como feijão, eu prefiro lugar de escampado, viu? Porque é cada torno. Pedro, Pedro. Sabe o que eu comi uma feijoada todo dia? Fui andar no campo, assustei um cavalo. Pedro. O cavalo ouviu pum. Ele só deu uma relinchada. E saiu num embalo que foi de cortar. Vamos andar, pessoal. O senhor quer sentar. Anda comigo, vai. O senhor nunca andou comigo, né? O senhor nunca andou comigo, né? O senhor quer sentar. Vamos conseguir para a nossa aula? Vamos! Olha, Maia. Quem foi Axel? Ele foi o rei dos zunos. Onde ele pisava, a grama não crescia. Nossa, rei! Por quê? Eu acho que ele asfaltou todos os jardins da cidade. A coragem. Porque os zunos, eles eram travos, violentos, guerreiros, agressivos. Viviam em cima de um cavalo. O dia inteiro? O dia inteiro em cima de um cavalo. Ficavam com a bunda assada, né? Acho que vai ver que foi eles que inventaram o bife e cavalo, o ovo cozido, né, pessoal? Mas, professor, é verdade que no paraíso, Adão e Eva, eles usavam assim, folhas de parreira, para cobrir o corpo, como se fossem roupas? Ah, não. Isso eu sei. Dá licença, pessoal. Adão e Eva andavam de folhas de parreira. E não me lembro até, me contaram que o Adão estava andando assim com a Eva, né? É verdade. Assim, aquele ventinho, a parreira. Aí a Eva falou, e Adão? O que você me conta? Ah, aquilo de sempre, todo dia a mesma coisa. De repente, pessoal, caiu a folha de parreira da Eva. Aí o Adão olhou, comeu, coçando a cabeça, assim, comeu. Aí a Eva falou, e Adão? Caiu a minha folha de parreira. É esquisito. Ele falou, não. Pior é que a minha está subindo. Agora, pessoal, esse negócio de folha de parreira, eu não sei. Acho que só uma folhinha de parreira não dá, viu? Tem nego aí que nem folha de parreira esconde. Nego aí? Professor, por que os imperadores de Roma andavam sempre com louro na cabeça? Porque louro é mais leve do que jacaré, né, pessoal? Então, entre o papagaio e o jacaré pra pôr na cabeça, vai o louro mesmo, né? Professor, é verdade que quando o Cabral chegou aqui no Brasil, os índios foram recebê-lo pelados? É, lógico, índios não usavam. E por que? Porque os alfaiates não conseguem tirar a medida de índio. Não, porque o índio anda pelado, toma banho de vez em quando, só. E o alfaiate, pra ver a altura da garça, por exemplo, tem que pôr o centímetro aqui. Então, quando o alfaiate tirava o centímetro, o centímetro também miserável estava. O alfaiate não enxergava os números. Não, e pra tirar a medida, porque essa parte da calça aqui chama cavalo. Então, o alfaiate, ele tem que... Não, 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 não vem pra cair a medida. O alfaiate tem que tirar a medida daqui, e aqui o cavalo. Então, as costas da mão do alfaiate encostavam, encostavam no bigolim do índio. Era um tal de alfaiate correndo no meio do mato, e o índio atrás dele, olha lá, olha lá, olha lá, botou a mão em mim. Olha lá, só falou besteira. Por quê? Uma coisa que deixou Cabral e seus companheiros pressionados, é a cor do índio, aquela cor avermelhada. Mas, professor, os índios têm pele avermelhada, por quê? Porque, naturalmente, comem muito tomate, muito pimentão vermelho, então é uma vermelha mesmo. Eu gosto de beterraba. E quando eu como beterraba, vou no banheiro, faço xixi, quando eu olho aquele vaso vermelhão. Parece que é xixi de groselha, pessoal. Hoje eu comi beterraba, quer ir na ver comigo? Alemanha, onde é que fica a ilha de Fáscoa? Na Polinésia. Muito bem. E o que tem na ilha de Fáscoa? Um monte de coelho botando chocolate. Não é bobagem. Fala besteira. Já só falou em ovos. Diga o animal que põe ovos. Galinha. Muito bem. Não, não, não. Quem bota ovo é minha avó. A minha avó bota ovo, professor. Tá bem. Tá bem. Também. Bota ovo também. A minha avó bota ovo. Porque tua avó é uma galinha. Não, não é. Ela falou ontem pra nós. Eu fiz o bolo, botei três ovos. Meu avó. Professor, todos os ovos são iguais? Tem clara e gema? Claro. O ovo é uma célula. Não, 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 não. Todo ovo é igual. Não, o ovo de galinha japonesa já vem com os dois forminhos de lado novinho. Ovo de galinha egípcia é em forma de pirâmide assim. E não dói? Bom, se ele sair de bico, aí não tem problema. Porque vai abituando, vai largando, né? Agora, se ele já sair com a base, tem galinha que faz até cesariana. Professor, onde moram as cobras? As cobras moram nos buracos. Quando tem um buraco, a cobra vai e entra no buraco. Olha, pessoal, tem uma certa controvérsia. Nenhuma. Ou a cobra fica na árvore ou ela... Não, tem cobra, pessoa que não vai mais pro buraco, não. Na hora de dormir, na hora que ela tá com sono, ela vai pro buraco. Não, tem cobra aí que prefere dormir à noite, é o deus da árvore. Ela fica ali penduradona. Ela fica ali molona, molona. Você bate nela, ela não real. Não, tem cobra aí que até chora quando lembra do passado. Olha a sucurizona. Agora, tem cobrinha... Tem cobrinha rápida, né? Vamos lá! O senhor sabe o que é um marzupial? Marzupial? É... É... Regente de orquestra? Já vi que o senhor só entende mesmo é de cobra. Só entende de cobra, meu. O que que é o marzupial? O camuru é o marzupial. Ah, te ferrou agora. Ah, mãe. De onde é que está aí o azeite de oliva? Azeitonas e oliveiras. Não, por favor, gente, não falem de azeitona. O meu irmão rachou a cabeça, pessoal. Não. Atiraram uma azeitona nele, pessoal. Não. Uma azeitona, arraxar a cabeça de um outro? Eu estava dentro do vidro, pessoal. Uma borrada na testa. Isabel. Oi. Se ele ficar conversando, preste atenção, aula. O nome de um animal magnífero que viva na água. A baleia. A baleia é um animal magnífero. E mesmo ela vivendo no mar, elas não comem as sardinhas, sabiam? Oi. A baleia não come sardinha. Ah, mãe, por que com aquele bocão? Porque, vai ver, ela não tem abridor. Ela não tem abridor. Então, ela não vai comer sardinha. Vai comer sardinha dentro da... Assim, tirar ela da lata, pessoal. Arrebenta todos os dentes. Não tem abridor. Como é que vai fazer? Vamos mudar de assunto. Aqui tem perguntas que aqui não tem nem pé nem... Vamos mudar de assunto. É melhor, pessoal, porque essa aula até agora não aproveitamos nada. Senhor, desculpe. Ah, cara, senhora, senhora, eu acho que sabe, senhora, não sabe nada. Se eu soubesse, eu teria ficado em casa. Vamos falar sobre política. Ah, política é meu fã. Olha, eu tenho tudo pra ser um bom político. Ah, é? O senhor tem preparo, tem amor ao próximo. Eu conto cada mentira e não fico nem de ele mesmo. Já que o senhor gosta de política, o que é sucessão? O disco do Leandro e do Leonardo é um sucessão. Fala, por favor. O Leonardo é isso. Sucessão é um ato de você pegar o lugar de outra pessoa. Suceder alguém. Ah, é isso? É. É substituir alguém? É. Então, o professor, ele tá lá com a viúva sucedendo o falecido lá. O falecido tá lá e ele tá no Mário lá. Vamos falar de português, Camadão. Vamos falar de português. Ah, de forma, vamos fazer fofoca, então. Eu tenho um amigo, Joaquim, é dono da padaria. E eu acho que a mulher dele tá jogando sopa fora do prato. Ah, tá os comentários. Lá no banheiro da padaria tá lá escrito. A mulher de Joaquim da... Não é pra falar do... Fala da sua língua. Da língua portuguesa. Ah, é da língua, ele falou. Da língua. A sua língua mãe. Ah, não. A minha mãe, não. Eu vi minha mãe lesando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa ouvindo o que a outra santa dizia. Agora tem a viúva. Ai, a viúva. Olha aqui, Pacif. O quê? Não fala assim da minha mãezinha, porque senão eu esmava o seu pescoço. O que é isso? Opa, ficou doida. O que é que é que é que não aguento mais tanta confusão? Vocês só me arrumam confusão. Não, confusão arrumou meu vizinho lá, fechou. Ele deu uma surra na sogra dele. Uma surra na sogra. Mão na cara, pé na orelha. Teve que pagar oito mil reais. De hospital? Taxa de diversões públicas. Vamos para o que é que... Vamos para o que é que é que... O que foi? eu não gostaria a chance Do resto do mundo Deus criou um casal, macho e fêmea, para cada espécie de animal? Exatamente, para cada espécie de animal, Deus fez o macho e a fêmea. Quer dizer, que nem Deus acreditava nesse negócio da cegonha, né? Peraí, você já ouviu falar em acasolamento e cruzamento de animais? Já, que se ouve isso muito. O meu pai já fez o cruzamento do papagaio com o povo correio. Ao invés do povo correio e levou a carta do bico, ele chega e dá o recado pessoalmente. Como é que ele faz? O pombo? Sim, ele tem o canal que é o produtor. Como é que ele fala? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aqui. Professor, os animais, eles também tem menopausa? Claro que não. Tem menopausa sim. Animal não tem menopausa. A Solange tem menopausa. A minha galinha lá em casa, ela chama Solange. E ela já tá avançando na idade, né? Então ela fica com aquele calor. Viu, pessoal? Viu, pessoal? Às vezes atinge 50 graus. Viu? Como é que o senhor sabe que ela esquenta tanto? Que ela bota ovo cozido lá. Que rapaz? 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 Joga? Que rapaz? Obrigada por não ter me engolido. Lá, calhar! Lá, calhar! 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 Qual que é isso? Qual que é isso? Olha! Olha aquilo que está na minha mão! Professor, existe relacionamento de família entre os animais? Não, minha filha, o animal não sabe o que é pai, mãe, irmão, ele desconhece. Mas, meu amigo, onde é que nós encontramos piranhas em grande quantidade? Olha só que a minha rua conheço bem mais fio. Existe animal mal educado e bem educado? Claro, existem animais abestrados, são aqueles que você consegue ensinar. Você pega um cachorro, sinta, sapatinha, fique em pé dele. Não, não, não. Macaco tem urso. Não, macaco não, macaco é chafado. Que macaco? Conhece o macaco prego? Sim. É aquele que... Eu conheço o macaco prego. O macaco prego, ele vira atrás das macaquinhas, vai dar umas bateradas no prego. Professor, galinha não dá pra educar, né? Galinha é muito burra. É, galinha é burra, não dá. Não, não, a Solange não. A Solange não, minha galinha? Não, a minha galinha é finíssima. Ela anda no galinheiro, ela parece... Ela parece uma mista. A Solange, ela parece um fogozinho só no urinalzinho dela. Quando ela vai botar o urbo, ela não faz que nem as outras galinhas que arregaçam as pernas e soltam o urbo, não. Ela fala pra colega, cocó, cocó, cocó. Olha, com licença, cocó, cocó. Agora eu vou na toalete, cocó, retocar a maquiagem. Olha, com licença, cocó, 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 vem aqui. Vai, eu sou pacífica. Vem aqui, a Solange. Já estou falando de uma concheira. Eu estou com uma concheira hoje. Já estou com uma concheira de animais, eu sou agora um galo. Se pular é o grande. Deseem seis animais. Seis animais. Quero ver seis animais, hein. Seis animais. Seis animais. Eu pedi seis animais, aí só tem um animal. Um cavalo e quatro patas. Quatro patas, mais um cavalo e são cinco. Quatro animal. Perfeito. Daqui, é um burro. Olha o espelho. Maravilha. Vamos! Vamos! Vamos fios trucs. Jantão fili ela aí! Senhora! Todo mundo vanffar. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.